Com uma facada no pescoço, isso foi numa chácara da família E depois tirou a própria vida com um tiro de espingada no peito Os motivos do crime estão sendo investigados pela DHPP Tá começando a surgir a de que ele tava num evento Ela saiu pra ir ao banheiro, ele pegou o celular dela E tinha alguma coisa que ele não viu, não gostou aliás, ele viu e não gostou Agora, por que que não termina o relacionamento? Por que que não põe um fim? Por que que não separa? Viver dessa maneira? Segundo informações, ele gostava muito de festa, de farra, ela também, junto com ela Um casal, você olha, aparentemente é um casal que vive bem É um casal sem problemas O que que leva uma pessoa a matar da maneira que ele matou? E cometer esse crime e em seguida tirar a própria vida História que não dá pra imaginar que uma pessoa normal, em sã consciência Cometa Eu acho que só comete um crime bárbaro desse Quem tá totalmente destruído psicologicamente Essa é a minha opinião Como eu disse, um casal que aparenta ser um casal normal E os detalhes a gente vai acompanhar agora com o Kilson Johnny Chama, 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 chama Chama no tema do MN O quadro remanso, região do Angelim, zona sul de Teresina Foi nesta chácara que aconteceu uma tragédia familiar Por volta das 4 horas da manhã deste sábado O casal Lones e Tainara se desentenderam Não se sabe o motivo Funcionários acabaram encontrando o corpo O que aconteceu? Ainda a polícia não deu nenhum tipo de esclarecimento Os funcionários estão arrasados com esta tragédia familiar Estão tendo que retornar para suas casas Após o anúncio desta tragédia A polícia militar esteve aqui no local Junto com a perícia e o departamento de homicídios e proteção à pessoa Como nós podemos observar, a polícia após o crime Encontrou uma arma de grosso calibre e uma faca Provavelmente usada nesse crime O pessoal vieram para trabalhar aqui na granja E infelizmente receberam a notícia dessa tragédia familiar Estão todos retornando para casa Mas muitas pessoas estão entristecidas com o acontecido Portanto, aqui alguns amigos, familiares e funcionários Já estão retornando para casa O senhor trabalhava aí? Eu trabalhei há um tempo aqui com ele O senhor trabalhou aqui? É, trabalhei com ele, com a ciência disso para ele Sim Eu trabalhei com ele aqui Até o momento, até o momento, antes de um mês Eu percebia tudo, tudo normal O senhor chegou a perceber algo de estranho entre o casal? A princípio não, a princípio não Tudo ocorreu de tempo E um mês depois eu comecei a ver algumas desagressas deles Algumas brigas, o senhor chegou a pronunciar? Algumas brigas, a discussão Me parece que tinha um pouco de trás daquele meio Não sabia se era da parte dele ou da parte dela Só que antes que eu saí daqui Eu percebia que tinha a ver com ela Agora, o senhor recebeu como uma tragédia, né? Aí, parece que já estava anunciada essa tragédia E eu fiquei até com medo de ficar me expondo aqui, né? Em termos de integridade física Resolvi até parar de trabalhar para ele, né? Fiquei com medo de ter algum movimento com a minha pessoa E minha esposa também De trabalhar com ele Mas o senhor recebe com muita tristeza, né? Muita tristeza Por isso que eu estou aqui Ele era uma pessoa super bacana Eu sei que deu o sinal dele Que está desde o começo que está com ele aqui Todo mundo chocado com isso aí Eu mesmo fiz questão de vir aqui Eu vim lá para morar Para poder vir para cá Para poder vir aqui Tristeza, né? Você viu que os funcionários Os ex-funcionários Estão relatando que ele era uma pessoa bacana Uma pessoa legal Boa de se trabalhar Ela também Você nunca sabe o que passa na cabeça De uma pessoa num momento desse, né? Como foi relatado pelo ex-funcionário Não se sabe Ele diz Não sou eu que estou falando A história saiu da boca dele Não se sabe Parece que foi um crime passional Não se sabe Se alguma coisa de traição dele Ou de traição dela Que foi dito pelo ex-funcionário Repito Não sou eu que estou falando Só estou repetindo O que eu acabei de escutar Se for esse caso Se justifica E eu digo aqui uma coisa Que eu falo com muita honestidade Quando eu falo em relação a isso Só justifica você tirar a vida De alguém Se for legítima defesa Você vai deixar matar alguém Da sua família Ou matar você Se você pode se defender Eu acho que na minha opinião Justifica Você vai deixar matar um filho seu Se você pode Lutar contra um agressor E tirar a vida desse agressor Para que esse agressor Não tire a vida sua Ou a vida de alguém Na minha opinião Justifica se tirar a vida dessa maneira Porque eu não vou deixar ninguém morrer Deixar a pessoa me matar Não Mas num caso de traição Jamais justifica Se tirar a vida de alguém Porque essa